Aumenta em 37% o acesso à mamografia na rede pública entre mulheres de 50 e 69 anos. Mais um grupo de 255 profissionais de saúde cubanos que se inscreveram no Mais Médicos desembarca ainda hoje em Brasília. Edital quer selecionar pessoas com deficiência que sejam servidores públicos federais para trabalhar na presidência da República. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Municípios do estado do Paraná que estão em estado de emergência devido às chuvas recebem máquinas para melhorar o acesso à região rural. Também no Paraná, a presidenta Dilma Rousseff autoriza obras em duas rodovias federais. Encontro de culturas populares e tradicionais acontece até domingo na capital paulista. E a gente foi conferir uma exposição que reúne equipamentos de ponta produzidos pela indústria nacional de defesa. Tudo para chamar a atenção e ampliar as exportações. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A presidenta Dilma Rousseff entregou hoje máquinas retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões a prefeituras paranaenses. Ainda no Paraná, Dilma também anunciou investimentos para obras nas BRs 487 e 158, na região noroeste do estado. Foram entregues 44 retroescavadeiras, 103 motoniveladoras e 32 caminhões caçamba. A ação faz parte do programa de aceleração do crescimento e vai beneficiar 154 municípios paranaenses. O investimento é de quase 56 milhões de reais. As máquinas vão ser entregues primeiro aos municípios que estão em estado de emergência, devido às chuvas dos últimos meses, que causaram alagamentos e danificaram as estradas dessas localidades. Com a doação desta sexta-feira, o governo atingiu 50% da meta de entrega de equipamentos previstos para o estado. Quando o programa estiver concluído, 1 milhão e 200 mil paranaenses do meio rural vão ser beneficiados. A gente vai fazer terraplanagem para as casas, que nós temos as casas rurais que serem feitas. Vai ser esparramento cascados, abrir estradas rurais, as rescavadeiras, né, para a gente readecuar os boeiros que danificou. Enfim, no geral, né, município em geral. Tem município que tem mil quilômetros de estado avilicinal linear. Tem município que tem 500 quilômetros. Isso significa que por ali, por essas estradas, elas são verdadeiras veias de alimentação do organismo econômico. Ainda durante o evento, o ministro dos transportes anunciou que será feita a licitação para a conclusão e a pavimentação de trechos de duas rodovias da região, a BR-487 e a BR-158. Essa estrada concluída, ela passará a ser um caminho natural e adequado para a condução das riquezas desse grande estado e principalmente do noroeste do Paraná, dessa região, fazendo a ligação de Mato Grosso através de Campo Morão até o destino dos portos do Paraná, de Paranaguá e dos portos brasileiros. Dilma Rousseff também voltou a falar do programa Mais Médicos. A presidenta garantiu que é prioridade a contratação de médicos que se formaram no Brasil. Nós temos de dar primeiro importância para os médicos formados aqui. Por quê? Por um motivo muito simples. É com o esforço do Brasil que eles se formaram. É com os recursos do Brasil que eles se formaram. E ainda falando no programa Mais Médicos, tem mais profissionais de saúde cubanos chegando no Brasil hoje. Um grupo de 255 médicos desembarca aqui em Brasília. Do Ministério da Saúde, o repórter Paulo La Salva tem ao vivo mais informações para a gente. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aldirley. E todos os médicos cubanos que estão chegando no Brasil já participaram de outras missões internacionais e são especialistas em medicina da família. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre a chegada desses médicos cubanos ao Brasil é Felipe Proenço, do Ministério da Saúde. Boa noite, Felipe. Esses médicos estão chegando no Brasil até domingo, em quatro capitais. Ao todo, são quantos médicos que estão chegando no Brasil? Bom, boa noite, Paulo. Hoje são mais de 255 médicos que estão chegando aqui em Brasília. E eles têm chegado desde segunda-feira aqui no Brasil. E até domingo a gente completa o número de 2 mil médicos cubanos que vão fazer parte desse segundo ciclo de ingresso de médicos no programa Mais Médicos. E a partir de segunda-feira começa o módulo de treinamento, é isso? Isso. Então, além desses 2 mil médicos da cooperação com a OPAS, que estão vindo de Cuba, se agregam a eles os médicos que vieram pelo intercâmbio individual, totalizando mais de 2.150 médicos, que vão participar do módulo de acolhimento e avaliação ao longo de três semanas nas quatro capitais. Esse módulo de acolhimento e avaliação prevê a adaptação dos médicos aos conteúdos do Sistema Único de Saúde, a como se organiza o sistema público brasileiro, aos problemas de saúde mais prevalentes aqui, além de avaliar a capacidade de comunicação deles e o domínio que eles têm da língua portuguesa para depois, ao final das três semanas, eles possam desenvolver as atividades nos estados. Mas antes de seguir para os estados, fazem uma avaliação? Isso. Essa avaliação, então, é para analisar qual é o domínio que eles têm na comunicação com o paciente, como eles se expressam na língua portuguesa, bem como eles vão fazer o registro das atividades, documentação, prontuário, receituário, na língua portuguesa. Então, essa avaliação, para além da garantia que a gente já tem da qualidade desses profissionais que estão vindo, também garantir o domínio que eles têm da língua portuguesa, a capacidade de comunicação com os pacientes. Quando começam a trabalhar efetivamente nos municípios? Bom, ao final das três semanas, eles se deslocam para os estados em que vão atuar. Nesses estados, eles passam por uma semana também de adaptação local, conhecendo a realidade de cada um dos estados, para finalmente, no dia 4 de novembro, os médicos que tiverem conceito satisfatório no modo de acolhimento e avaliação, iniciarem as suas atividades, de modo que vão estar abrangindo um grande número de municípios agora nessa segunda etapa do programa. Qual é o balanço que o senhor faz do programa até agora? Olha, a gente tem um pouco mais de dois meses do programa, a gente já sabe da grande quantidade de municípios que se inscreveram no programa, foram mais de 4 mil municípios que se inscreveram. A gente já tem um primeiro ciclo com a inserção de 1.300 médicos no total, somando os médicos que têm registro no Brasil, mais os médicos com registro em outros países. E esse segundo ciclo, se agregando aos 416 médicos que iniciaram suas atividades, que já tinham registro no Brasil e iniciaram suas atividades essa semana, vamos ter mais esses, um pouco mais de 2.150 médicos participando do programa. Então, o balanço de participação em um pouco mais de dois meses é bastante satisfatório e a gente entende que com isso está abrangendo uma boa parte da população brasileira que não tinha tanto acesso ao profissional no Sistema Único de Saúde, que passa a contar com esse profissional, garantindo, além de todo o investimento que a gente tem tido para prover mais profissionais, e também todas as melhorias na infraestrutura das unidades de saúde, no equipamento para as unidades de saúde e nos hospitais. Portanto, o balanço é bastante satisfatório nesses dois meses de programa. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Adilei. Obrigado, Paulo, pelas informações. O assunto é da saúde. O câncer de mama é a segunda causa de morte entre mulheres aqui no Brasil e a prevenção é aliada no combate à doença. O número de pessoas que fizeram o exame de mamografia, que é o que mais ajuda a identificar esse tipo de câncer, aumentou 37% no Sistema Único de Saúde entre 2010 e 2012. Para lembrar a importância dos cuidados com a saúde feminina, este mês ganhou o nome de Outubro Rosa. O movimento é internacional e mudou a iluminação de prédios públicos. Um dos focos da ação é o combate ao câncer de mama, segunda causa mais frequente de morte entre as mulheres brasileiras. Entre as iniciativas para prevenir a doença está a Carreta da Mulher, projeto do governo do Distrito Federal com apoio do Sistema Único de Saúde, o SUS. O veículo é equipado com aparelhos para fazer mamografias e ecografias. O exame fica pronto em dois dias. O objetivo da Carreta da Mulher é fazer o caminho inverso. Em vez de esperar que as mulheres procurem os hospitais, a saúde pública vai até os cidadãos. Ou melhor, até as cidadãs. A ideia é que quem passa por locais movimentados como este e veja a carreta, se lembre de fazer os exames periódicos. E a estratégia tem dado certo. Só esta semana, aqui na rodoviária de Brasília, 518 mulheres foram atendidas. Uma delas foi dona Valdeci, de 65 anos. Mãe de três filhos, auxiliar de serviços gerais. Sabe a importância da prevenção. É muito importante a gente se prevenir, né? Porque quantas pessoas que têm morrendo aí por não se prevenir, por não ter condição de achar uma carreta assim para fazer um exame, né? Porque tem pessoas que não podem pagar. Hoje foi dia de buscar os resultados dos exames. Ela é atendida pela médica e as notícias são boas. Deu tudo certo. Graças a Deus não deu nada. Está tudo bem. Na comparação entre 2012 e 2010, foi registrado aumento de 37% no número de mamografias feitas em pacientes na faixa de idade prioritária, entre 50 e 69 anos. Foram 2 milhões e 100 mil procedimentos no ano passado, contra 1 milhão e meio em 2010. Atualmente, o SUS tem 277 serviços na assistência oncológica, distribuídos em todos os estados do país. A médica dá as orientações sobre a prevenção ao câncer de mama. Ela deve ser iniciada, no geral, a partir dos 40 anos. E naquelas mulheres que têm história familiar de parentes de primeiro grau, pai, mãe, que tiveram câncer, ela deve iniciar antes dos 40 anos. Principalmente nas mulheres que tiveram câncer abaixo dos 60 anos. Os parentes tiveram. Aí eu falo assim, gente, vamos fazer o exame, aproveitar que a carreta está lá. E vamos fazer a decisão para nós se prevenir, que a gente sabe. Depois a gente cai numa doença que nem sabe. Aí todo mundo se anima e vem. Mais de 1 milhão e 300 mil famílias beneficiárias do programa Bolsa Família precisam atualizar os dados no Cadastro Único. Quem está há mais de dois anos sem renovar as informações, tem até o dia 13 de dezembro para procurar o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, ou a Secretaria de Assistência Social do município. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome enviou correspondências para as residências das famílias que se encontram nessa situação. Para mais informações, acesse o site www.mds.gov.br. Um edital quer selecionar pessoas com deficiência que sejam servidores públicos federais para trabalhar na Presidência da República. A meta é que, até dezembro, o Palácio do Planalto conte com 22 novos funcionários. Veja na reportagem de Mara Knup. O edital de chamada pública é para os servidores públicos federais com deficiência, já concursados, que estejam trabalhando em qualquer órgão e em qualquer Estado, e que queiram trabalhar na Presidência da República. As inscrições vão até o dia 20 de outubro e podem ser feitas pela internet. O edital também está em linguagem de Libras. O nosso pessoal tomou uma iniciativa que nós gostamos muito, que é fazer o lançamento do edital também de forma inclusiva, usando num vídeo a linguagem de Libras, dando um exemplo de como você pode, de fato, ampliar a comunicação e permitir que todas as pessoas interessadas possam saber dessa notícia e, naturalmente, se tiverem interesse, se inscreverem. No total, 4.500 servidores com deficiência trabalham na Administração Pública Federal. É o caso de Solange. Ela trabalha na coordenação de ações de promoção da pessoa com deficiência na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. A chamada pública faz parte do programa de inclusão de pessoas com deficiência na Presidência da República e envolve três etapas, inscrição e encaminhamento de currículos, a análise dos currículos pela comissão avaliadora e convocação dos selecionados. A expectativa da Secretaria-Geral da Presidência da República é que, até o final do ano, 22 novos servidores com deficiência comecem a trabalhar no Palácio do Planalto. Qualquer área está aberta à participação das pessoas e nós esperamos um número significativo de inscrições, porque é uma forma de simbólica e efetivamente a gente mostrar que o Brasil é um país cada vez mais preocupado com a inclusão social. E quem já faz parte dessa inclusão, superando cada barreira no caminho, sabe que pode fazer a diferença. Eu posso ajudar a planejar, eu posso ajudar a pensar, eu posso ajudar a ouvir o que vem das cidades, dos estados e, de alguma forma, na história futura, vai estar a minha ação lá. Então, para mim, isso é tudo. Essa semana também foi publicado o edital para a concessão dos aeroportos de Confins, em Belo Horizonte, Minas Gerais, e Galeão, no Rio de Janeiro. Os interessados em administrar o Galeão vão ter de pagar à União pouco mais de R$ 4,8 bilhões. A concessão vai durar 25 anos. Já a empresa que for administrar o aeroporto de Confins terá de pagar quase R$ 1,1 bilhão. A concessão vai durar 30 anos. Os dois aeroportos devem ser concedidos a grupos econômicos diferentes. E as empresas interessadas precisam comprovar experiência no setor. O leilão desses dois aeroportos está marcado para o dia 22 de novembro, em São Paulo. Três aeroportos já foram concedidos. São os terminais das cidades de Campinas, Guarulhos e Brasília. Toda a tecnologia produzida pela Indústria Nacional de Defesa, como radares e veículos, pode ser conferida na segunda amostra BID Brasil. Confira na reportagem. Cerca de 70 representantes da Indústria Nacional de Defesa participam da amostra, que tem o objetivo de estimular as exportações e fortalecer o mercado interno. Este ano, o foco é em alimentação e rastreabilidade, com exposição dos principais equipamentos desenvolvidos. Segundo o ministro Celso Amorim, embora o Brasil seja um país pacífico, é importante ter uma base industrial de defesa sólida, com autonomia tecnológica. Alguém tem que se preocupar com a defesa brasileira, para que a sociedade como um todo possa ter essa tranquilidade. não só em relação ao que nós estamos acostumados a ver, como grandes eventos, combate às vezes a ilícitos na fronteira, mas também prevenir contra riscos que nós não podemos excluir. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança, o setor movimenta mais de 3 bilhões de dólares ao ano e gera cerca de 25 mil empregos. A segunda amostra BID acontece no hangar do Correio Aéreo Nacional, em Brasília, e vai até amanhã. Em comemoração aos 10 anos do Estatuto do Idoso, na edição de hoje do NBR Notícias, vamos falar sobre o direito da pessoa da terceira idade relacionado a programas habitacionais. Vale lembrar que o idoso tem direito à reserva de 3% das unidades residenciais em todos os programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos. Em caso de desrespeito, é só denunciar ao Ministério Público. Essas e outras informações podem ser consultadas no Estatuto do Idoso, também disponível no site www.sdh.gov.br. No quadro Participe, a gente sempre divulga iniciativas que abrem canal para a contribuição do cidadão. E hoje vamos falar sobre um espaço virtual lançado este ano para ampliar o diálogo entre jovens e o governo. Até agora já foram mais de 270 mil acessos. É o participatório. Quem tem mais informações ao vivo é a repórter Isabela Azevedo. Boa noite, Isabela. Olá, Odilei. Boa noite. Boa noite a todos. Quase 9 mil pessoas já estão inscritas no participatório. E sobre esse assunto eu converso agora com a Elisa Guaraná, representante da Secretaria Nacional de Juventude. Como é que está o participatório até o momento? Qual o balanço que vocês fazem dessa ferramenta? Boa noite. Olha, a gente acha que é um sucesso, né? A gente conseguiu efetivamente abrir um canal de diálogo. O participatório é isso. Já tem 9 mil quase usuários, né? A gente abriu tem pouco mais de dois meses. E o balanço é que é um espaço onde a juventude tem chegado para discutir todos os temas, os temas mais variados aí do Brasil. Agora, para dar uma ideia para o telespectador, é uma rede social com comunidades, onde podem ser debatidos os mais diversos temas, é isso? Isso. É um observatório, né? Que a ideia inicial do participatório é de ser um observatório com participação social, com uma rede social que estrutura esse espaço de diálogo. Então, qualquer pessoa pode entrar, criar sua comunidade, que é o nosso principal espaço de discussão e diálogo direto, e discutir o tema que achar mais interessante. Que temas, por exemplo? Por exemplo, a gente abriu temas que vão desde temas mais caros ao cenário político brasileiro. Reforma política, por exemplo, foi um tema bastante forte. E agora, no momento, o tema que a gente está mobilizando é o Sistema Nacional de Juventude. É muito importante que todos possam participar discutindo como é que a gente vai construir a política nacional para a juventude brasileira. Mas também tem temas como educação, cultura, tem os mais variados temas. E para participar é fácil? Basta fazer um cadastro? Como é que funciona? É muito simples. Você entra em participatório.juventude.gov.br, você se cadastra, o cadastro é bem simples, você também pode entrar pelo Facebook. E como é que foi feita essa ferramenta? Tem alguma parceria com a Universidade? Sim, a gente tem duas parcerias. A parceria com a Universidade Federal do Paraná, que trabalha com a gente especialmente a parte de desenvolvimento da plataforma. E a gente também tem uma parceria importante com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que faz toda a parte de mobilização. E a ideia está sempre em construção, participatório, melhorando e dando mais ferramentas para o internal. Isso, o tempo todo a gente está pensando novas ferramentas, a gente já tem uma série de ferramentas que serão lançadas, como a Biblioteca Virtual, que em breve vai ser lançada. E a gente está o tempo todo recebendo também sugestões dos internautas, e são muitas. E a gente está esse tempo todo discutindo como melhorar o participatório. Como é que vai funcionar a Biblioteca Virtual? A Biblioteca Virtual é uma biblioteca de software livre, que vai agregar todos os documentos da Secretaria Nacional de Juventude e do Conselho Nacional de Juventude, bem como também textos, artigos, livros sobre juventude que estão já disponíveis na internet. Então a gente vai fazer um canal de entrada para o debate específico sobre juventude, a partir do que já está publicado. Perfeito. Coordenadora, muito obrigada pelas explicações. Lembrando que o site é participatório.juventude.gov.br. Aldi Leila. Obrigado, Isabela, pelas informações. Até o dia 18 de outubro, os estados do Pará, Ceará, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul vão receber mutirões do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural. Os mutirões começam às 8 da manhã e terminam no fim da tarde. E vão atender prioritariamente mulheres trabalhadoras rurais, mas também homens e jovens. Nos locais vão ser emitidos de graça documentos como certidão de nascimento, carteira de identidade e carteira de trabalho. Para saber mais sobre o calendário de mutirões, acesse o site www.mda.gov.br. Um encontro de culturas populares e tradicionais. Até domingo, artistas e lideranças indígenas de todo o país se reúne em São Paulo para ajudar o governo a propor novas políticas públicas e ações para o setor. A reportagem é de Leonardo Meira. Um hino nacional pra lá de diferente. Viola e berimbau ditam o ritmo da música. Melodia com o jeitinho do Brasil para dar início ao encontro que une os vários rostos do país. O encontro de culturas tradicionais e populares acontece até o próximo dia 6 de outubro, aqui na unidade do Sesc Taquera, que fica na zona leste da capital paulista. A ideia é discutir políticas públicas e propor novas diretrizes para o setor. O ginásio aqui do Sesc se transforma nesse grande caldeirão da cultura brasileira. Olha aí o pequeno Arthur. Ele ainda fica assim, meio atrapalhado, mas não desgruda do instrumento. Ele já é presença confirmada nas apresentações da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, da cidade de Justinópolis, região metropolitana de Belo Horizonte. E o Gabriel, então, com apenas dois anos, já tem até música na ponta da língua. Oh, lelê! Oi, ó! Tem mais ou menos uns seis anos que eu tô na Irmandade. Tradição do meu avô, minha tia, meus tios. Aí, desde quando ele nasceu também, ele tá comigo. Aqui na Irmandade também. Mestre Dirceu conta que a Irmandade já existe há 125 anos. Tradição que deve contar com o apoio de políticas públicas. Essa Irmandade começou com o meu bisavô, num lugarejo lá perto de Justinópolis, chamado Areias, onde eles moravam, eles tinham essa Irmandade lá. A gente consegue ainda levar os meninos, jovens, para dentro da Irmandade, para ensinar para eles o que é melhor para a vivência deles no dia a dia. A ministra da Cultura participou da abertura do encontro e destacou o incentivo do governo federal à arte popular e tradicional. Nós temos uma imagem fora que é bonita. Não nos custou planejamento, que é futebol, carnaval. Valorizar todos esses conhecimentos das ciências, das artes tradicionais, populares, valorizar os mestres, as mestras, são compromissos que nós temos que assumir. Do coração da floresta vem a sincronia da tradição indígena. E o grupo Afoxé Urumilá levou o repertório afro para o encontro. Uma verdadeira celebração da alegria e identidade nacional. É assim, conhecendo as outras culturas, que cada brasileiro fica mais perto de encontrar as suas próprias raízes. A partir do momento que eu conheço qualquer outro grupo de outra atividade tradicional, eu começo a respeitá-la, começo até a assimilá-la, trazer para o meu conhecimento, trazer para a minha formação, formação do ser humano, uma formação integral. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você uma boa noite e um bom fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto